Senhor presidente em exercício, deputado Glaubert Coutrin, senhoras deputadas, senhores deputados, imprensa, todos que nos ouvem, senhor presidente, eu subo a esta tribuna no dia de hoje para fazer uma alerta sobre os efeitos da chuva que chegaram a todo vapor na nossa região do Baixo Parnaíba e de forma extremamente grave em alguns municípios. Este final de semana visitei o município de Santa Quitéria que fazia aniversário em que nós comemoramos diversos avanços para Santa Quitéria, levados pelo prefeito Alberto Rocha, através do nosso governo do Estado, como mais asfalto, moto niveladora, ambulância, ajuda para a saúde, enfim, vimos o progresso naquela cidade. Mas, ao mesmo tempo, deputado Edvaldo Alanda, ficamos tristes com as enchentes, embora a água, embora as chuvas tragam também grandes benefícios, mas em excesso deixa toda uma população ilhada. E lá estive presente, olhando em Santa Quitéria, principalmente o trajeto que liga Santa Quitéria Velha a Santa Quitéria Nova, totalmente cortada pelas chuvas, e cujo trajeto que beneficia quase 4 mil pessoas está sendo feito através de barcos alugados pelo governo municipal. Isso trazendo enormes prejuízos, inclusive para o transporte de pacientes. em todos aqueles municípios banhados pelo rio Parnaíba, nós temos dezenas e centenas de desabrigados. Subo a esta tribuna, senhoras e senhores, para fazer uma alerta e, ao mesmo tempo, fazer aqui um pedido ao Comitê de Prevenção e Acompanhamento a Inundações no âmbito do Estado do Maranhão e ao excelentíssimo senhor governador do Estado, que, de uma forma correta, vem agindo fortemente na região do Pindaré e na região Tocantina, através de todas as forças do Estado ligado à defesa civil. Eu venho fazer este apelo ao governador que coloque também o Comitê de Acompanhamento e Prevenção de Inundações para a região do Baixo Parnaíba no roteiro da assistência ao combate às enchentes que vêm assolando o nosso Estado. Peço aos responsáveis pela antecipação de ações para a diminuição dos impactos e tenho certeza que, mais uma vez, seremos atendidos. E, novamente, o governador Flávio Dino vai demonstrar sensibilidade para a nossa região, principalmente do Baixo Parnaíba e, mais ainda, Santa Quitéria, São Bernardo e Magalhães de Almeida, que são os três municípios mais atingidos pelas inundações das chuvas. Era só isso, senhor presidente. Obrigado.